O que você está achando das atrações turísticas do Rio de Janeiro? Ah, a gente não conheceu muita coisa, né? Por enquanto, o mais bonito foi a paisagem até aqui, a estrada. E agora de manhã a serração cobrindo as areocadas e as árvores. A gente está agora caminhando a Serra do Rio do Rastro e a cerca de 5 minutos do centro da cidade tem um mirante muito bonito, que dá para ver toda ela por cima e de fundo a serra, então vale a pena dar uma parada para apreciar a paisagem. Chegamos agora no mirante da Serra do Rio do Rastro. A paisagem aqui em cima é lindíssima. Hoje o dia está um pouco nublado, um pouco estolarado, mas está ventando bastante. Aqui pelo mirante a gente consegue ver só uma paisagem cheia de nuvens, o que é lindíssimo, parece que a gente está acima delas. Aqui em cima tem uma estrutura bem legal com estacionamento, restaurante, banheiro e até uma lojinha de artesanato. Em breve a gente vai estar pegando a estrada em direção à Serra do Rio do Rastro mesmo. Ela tem curvas bem sinuosas e a gente vai estar experienciando isso. O trajeto ele é lindíssimo, cada nova curva é de tirar o fôlego, tem uma paisagem maravilhosa. Conforme a gente foi descendo a estrada foi esfriando um pouco. Tem alguns lugares que tem alguns paredões, algumas cachoeiras, então muito bonito. E tem alguns lugares que dá para parar, alguns mirantes. É possível estacionar o carro e ver a paisagem sob um ângulo diferente. Fora que como a paisagem é na estrada, não tem ingresso para a entrada, então é gratuito. É só ter a disponibilidade de um veículo para fazer o trajeto. A gente chegou aqui em Gramado, nosso último destino, após longas e exaustivas horas de viagem, de estrada. E em breve a gente vai dar para vocês dicas de pontos a conhecer aqui na cidade que a gente gosta de visitar quando a gente vem para cá. A gente vai dar para vocês. A gente vai dar para vocês. Estamos agora aqui na Rua Torta, em Gramado. É um dos pontos turísticos aqui da cidade. Uma das coisas que eu gosto bastante de fazer aqui é caminhar pelo centro, porque tem várias construções diferentes, muito bonitas. A cidade é bem iluminada, com vários postes diferentes. A gente foi hoje pela manhã na igreja, que fica na Rua Central, que ao lado também tem a Fonte do Amor. São dois pontos muito visitados. Na Fonte do Amor o pessoal costuma colocar cadeados, que simbolizam o amor eterno. Chegamos agora no Lago Negro. O que eu gosto aqui do espaço é que ele é muito bonito. Ele é repleto de árvores, além do lago. O pessoal costuma fazer piquenique, passar o tempo sentado, adivinando a paisagem. E é muito legal que você tenha a possibilidade de apreciar o espaço de forma gratuita. Então, você pode fazer a caminhada ao redor do lago, ficar sentado. Ou você tem a possibilidade, se você quiser investir em um valor, de andar de pedalinho dentro do Lago Negro mesmo. Que a vista deve ser bonita. Eu nunca me aventurei nisso. Mas isso é uma das coisas de destaque. A cidade tem muitos lugares que são pagos, inclusive alguns que tem um valor bem alto. Mas ela também tem atrações que são gratuitas. O Lago Negro, a Rua Torta, a Igreja, a Fonte, a Rua Principal, entre outras atrações. O Lago Negro, a Rua Principal, a Rua Principal, a Rua Principal. Então, a viagem foi incrível. Eu espero que vocês sintam isso através desse vídeo. Que a gente teve bastante trabalho e muita dedicação para gravar. E o Benzão para editar. A gente queria agradecer a todas as pessoas que tiveram nessa jornada conosco. Os nossos amigos, as pessoas que a gente conheceu. O meu pai e a minha mãe que disponibilizaram o carro. E se vocês gostaram disso, a gente pede, se vocês puderem, curtir o vídeo aqui embaixo. Deixar os seus comentários sobre o que você achou da nossa experiência. E se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal. E caso você tenha gostado dos nossos vídeos, compartilhar com os amigos mais próximos para que eles possam ver também esses lugares lindos que o Brasil tem para apresentar para nós.